Ô Vitória, você não tá ouvindo a campainha, não? Eu tô. Ai, você não foi atender? Não. Eu tava no banheiro, tive que sair do banheiro. É, você é folgada, né? Você tá achando o quê? Que você é empregada. Agora só fica na frente. Tia, tia. Oxi, não tá aparecendo ninguém. Ai, meu Deus. Só falta sair. Ok. Uma criança. Ai, meu Deus. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Entrega pra Vitória. Entrega pra Vitória? A Vitória. Pra Vitória. Ah, tá bom. Obrigado, moço. Tchau, tchau. Entrega pra Vitória? O que será que mandou isso? Eu, hein? Ah, eu gostaria de receber rocinhas assim, né? O que eu recebi? Ô, Vitória. É... O que você tá fazendo? Ah, eu tô fazendo desodorante, né? É... Entrega pra Vitória. O quê? É, o moço falou. Entrega pra Vitória. Entrega pra Vitória. Entrega pra Vitória? É. Que lindo. Será que eu mandei esse buquê? Não sei. Ah, pera. Ah, com certeza, deve ser o... Ah, é. Jogia. Cara, ele tá muito apaixonado. Será? Gente, pra mandar um buquê, a gente tem que estar apaixonado, né? Mas vocês nem se beijaram, né? Isso aí é só um detalhe, tá? Mas... Tão lindo. Cara, são rosas meio que... Não é rosa vermelha, porque rosa vermelha é... É, mas é muito lindo, mas tipo... É uma rosa rosa. Falam tanto que você é emocionada, mas eu acho que ele é emocional mais que você, né? Cara, que ele é um fome. É porque você nunca ganhou um buquê de flores, por isso que você tá assim. É. É, com certeza, é por causa disso, é. É rosa. Ó, acho que eu vou ter que ir lá agradecer ele, né? Ia agradecer ele? Ah, é. Não é mais fácil você mandar uma mensagem, eu ligar pra ele e falar obrigado pela rosa? Não, né, Vivi? Se ele mandou um gesto lindo desse, eu vou lá só mandar uma mensagem obrigado pela rosa? Não, eu tenho que surpreender também, né? Eu tenho que ir lá agradecer. Quem sabe rala um beijinho. Ah, então. Tá bom, então. Pode ir? Pode ir? Vai, porque o encontro já tem, mas a garota tá mandando um buquê. Certeza que ele tá apaixonado. Vamos, vamos. Vamos, mas eu... Ó, eu vou pegar a chave do carro. Você quer que eu vou junto? Você não vai? Quer pra mim junto? É. Vamos lá. Meu Deus do céu, eu vou ficar de vela. Meu Deus do céu, eu vou ficar de vela. Pronto, Vitória, chegamos. O que você tá fazendo? Ué, tô passando um batonzinho, né? Você acha que eu vou chegar com essa boca toda ressecada ali? Ah, meu, hein. Ai, cara, ele foi muito fofo. Por quê? Sabe, a única coisa que eu queria saber, tipo... Porque ele não entregou pessoalmente, né? Ah, eu também queria entender. Será que ele é tímido? É, o Juan é um pouquinho tímido, né? Pelo jeitão. Ele é malandrão, mas... Quando tá com você, ele é tímido. Tá, vamos lá pra eu agradecer logo pra ele? Nossa, eu tenho que fechar o... Ai, desculpa. Ai, você não fecha, você sai do carro assim, deixando tudo aberto. Ai, quase bati no carro ali. Você vai deixando tudo aberto, aí depois eu bato na sua casa e você fica toda brepinha comigo. Desculpa aí, tá? Se você... Ó, deixa eu trocar o carro. Se você... O que que foi? Por favor, não estraga o clima, tá? Porque eu tô muito feliz. O que clima? O clima só tá com você, né? Porque o clima aqui eu não tô sentindo nada. Que clima não tá sentindo nada? Você não tá sentindo, cara? É porque eu ganhei o quê? E você nunca ganha nada. É que eu sou alérgica, amor. Ó. Você é alérgica o quê? Amor. É que você nunca encontrou alguém que gostava de você, de verdade. É porque, na verdade, a maioria das pessoas que eu encontrei, tudo namorava. E vai fazer o quê? Nada, né? Aí a gente... É do podre, né? Não é do podre, né? Pelo menos o dedo podre ficou com você, não ficou comigo. Não, mas eu nunca fui talarica. Você é talarica, tá? Ah, eu não. Tá dando esse marido de boy dos outros aí, tá? Exato. E daí que toda vez eu sou trocada por outra menina. É. Oi, Vini! Tudo bem? Tudo bem? É melhor agora pra mim? Lógico que não, moleque. Com licença, eu. Ai, amiga. Eu tô dando uma gira. Elas são salmão, coisa mais linda. Viu? Cheira, cheira. Ai, meu Deus. Nossa, cheiro de morto. Que cheiro de morto? É de velório, né? É, eu tenho alergia de... Quando vai naqueles lugares, assim, botar... É velório, amiga, é velório. Gente, dá pra vocês parar de estragar? Oi! Olha! Opa! Tá bom! Ela tá bom, eu não sei. Ai, vim agradecer, né? O buquê que você viu, ele me deu um buquê. Chegou lá em casa, muito lindo. Feito surpresa? Eu amei essa cor, você viu? Ela não é vermelha nem rosa. Ela é meio... Qual a minha cor mesmo? É salmão. Salmão, salmão, coisa mais linda. Cara, deu me agradecer. Muito obrigada, viu? É. Eu amei que foi feliz. É, foi muito fofo dessa parte. Só que eu achei você um pouquinho emocionada por já mandar rosa, assim, né? Assim, não, tipo, não precisava, mas eu gostei. Não, eu sei se eu tô bem por fora, mas eu tô com a impressão de não comer. É, olha aí, são reais? São, de verdade. São, de verdade. Você mandou e não sabe? É, é porque é o seguinte, é... Você pagou caro, né? Eu sei, tipo, você não precisa falar o valor, que eu sei. Que rosa é muito caro, né? É verdade. Cara, a gente vai assim, buquê é mais de cem reais. Meu, é muito caro. Vem aqui, por favor. É, eu preciso conversar com você. Ah, tá. É, no caso, é só Vitória. Negra, aí é o cobra, aí é puxão, mas é a puxão. É, puxão, mas é a puxão. Pode falar. Essas rosas, quando que ela chegou na sua casa? Hoje, agora. Ah, agora pouco? É, e ela fez Deus incorrendo aqui pra agradecer pessoalmente. É, não sei, porque você não entrega pessoalmente. Mas tem uma carta, você não mandou nem uma cartinha, né? Nossa, você tá muito ruim. A carta, carta, no caso, não é? É porque é o seguinte, eu ia... É, porque agora já sei o dia que é a casa e tal, né? Eu poderia ter ido lá e tal, né? Mas, no caso, uma, duas, três, quatro, não é? Essas rosas aqui... Não fui eu que peguei. Como é que foi eu? Para! Peraí, peraí, peraí. Como é que foi tonto? Não foi você? Eu... Eu... Não foi você. É trollagem, pá. Trollagem... Quem que mandou essas rosas pra você? Não sei, foi você, não foi? Não. Vitória... Gente, acho que eu mando uma ali lá em cima, já volta. Não, 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 não vai precisar, não! Quem que mandou esse rosas? Eu não sei, eu achei que era você, né? A Vitória aqui, ó! Tem uma cartinha. Nossa, mas... Isso já aconteceu comigo, sabe o que eu fiz? Aqui eu fiz isso aqui, né? Aqui? Foi? Para de ter ideia, viu? Deixa eu ver essa carta. Deixa eu ver. Vitória, a carta. Não foi você que mandou, então não tem por que você ver. Vai, Vitória, pega a carta. Nossa, achei que você era mais romântico. Eu, hein? Mas eu sou, entendeu? Aham. Vestido... Ah, tá, deixa quieto. O que foi? Quem que mandou essa? Ninguém. 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 Deixa eu ver, tá. Tá, me dá aqui. Dá aqui isso aqui pra mim. Não, não, vai jogar agora. Não, 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 não. Vai, não, não, não. Vai, consegue dar. Olha, tem uma mão só. Olha. Não vai. Ah, não. O que que mandou essa? É, não, é. É, ninguém, né? É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Foi fã. Foi fã. Fã, fã, fã. Fã. Admiro o trabalho de vocês. Admiro a coragem, a capacidade dela. Fã. Fã. É fã. É fã. Né? Quanto isso daqui? Olha fã nisso. Tá escrito trouxa na minha cabeça, aqui, na minha testa, por acaso? Deixa eu ver. Ah, não. Não dá. É, não dá. Por que 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 mandou essa foto? Não precisa dar a foto. Por que 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 mandou essa foto? Tô falando sério, tô brincando. E aí, você não era só a menina dela, você não tinha nada, né? É, foi. Olha, é que na verdade eu sou. É, viu? Você não vai fazer isso, né? O que? É, limpar o papel. É, limpar o papel. É, isso mesmo. Eu acho que é melhor a gente ir embora, né? Não, vocês podem ficar. Inclusive, eu quero saber quem mandou essa foto, senão eu vou quebrar. essa foto. Ah, é, Vitória. Conta pra ele. Vocês não tem nada, né? Né, 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 né. Vai, 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 vai. Ah, mas você vai ficar mentindo pra ele ou vai? Minha linda, essas flores são para alegrar seu dia. É, fã. Fã. Tá vendo? Não, parando de ler. Saudades. É fã. É fã. É sinal do vizinho. É fã. É fã mesmo. Sinal de onde colocar vizinho. Que vizinho. Eu só quero saber que... Não, é fã. Vem cá, vem cá. Já volto. É vizinho fã. Entendeu? Vizinho fã, né, Vitória? Vizinho fã. Tem vários vizinhos que é nosso fã. É vizinho fã. Por que que o vizinho me mandou florescendo que ele tava com outra? Não sei. Saudade. É que não vou de ar rindo. É que não. É que não. Pera aí. Fecha a porta. Tá, tá. Ele tá parecendo um pitirar vivoso. Dá, vai, vai. Dá, vai, vai. Por quê? Eu não sei, ué. Tipo assim... É que às vezes ele esqueceu da outra e eu vou voltar pra você. Provavelmente ele viu que eu tava com outro. Certeza. É, verdade. Não que eu tô liso com outro já, mas... Né? Tá seguindo a vida, né? Né? Mas e agora? O que você vai fazer? Agora eu vou embora, né? Porque... Deu tudo errado. É. Você gostou dessa blusa? Errou. Odiou. Odiei. Horrível. Feia. Olha, olha que cor estranha. Muito estranha, muito feia. Mil vezes rosa vermelha. Eu acho que eu vou entregar na rua, né? Aliás... Não, eu já... Não, não. Não, eu acho que você aqui gosta que você gostou bastante de fazer, tá? Eu não gostei, não. Gostou sim. Gostou? Tô vendo pela sua cara que você gostou. Tá vendo? Dio, ótimo trabalho que você fez. Isso, ótimo trabalho. Isso é pra te fazer. Ai, Vinícius. Tá aí agora. Agora a gente... A gente sai. A gente sai daqui, né? Você tava falando tanto que eu era encalhada, que eu era você também, Erick. Então, é isso. Ai, ai. Nunca fiquei tão feliz na minha vida. Não. O quê? Não, eu quis dizer... Não, não é isso que eu quis dizer. É. Vai, vai, vai.